Estou aqui, gente, em frente à estação Central Ribeira. Essa aqui foi uma das estações do antigo trem. E aqui eu estou filmando uma peça monumental. Eu gosto dessas coisas muito interessantes. Então eu estou filmando aqui uma peça monumental. Essa peça aqui é um trilho, é como se fosse um trilho aqui. Isso aqui era dos tênis antigos. Tempo ali de 1967, talvez a data de quando eu nasci e por aí vai. Agora não, agora temos o VLT. Eu ia filmar o VLT, mas até agora não encostou, vai sair um pouco mais tarde. E aqui eu estou, achei interessante essa peça. Eu estou gravando para você visualizar, para você memorizar o tempo, os tempos antigos. Eu achei essa peça muito interessante. Por isso que eu estou aqui gravando para você, né? Ela está um pouco velha, mas é uma peça, digamos assim, monumental, uma peça histórica, né? Talvez você, que é mais novo, não conhecia, né? Aqui é o trilho. Hoje a coisa é mais moderna. A coisa é melhor agora, né? Devido com o advento do VLT, né? E você que vai me acessar, você que vai me visualizar, certo? Não esquece de compartilhar esse vídeo. Não esquece de se inscrever, né? E de mandar para alguém, uma colega, um colega, um amigo, uma pessoa que você conhece. Os grupos de trabalho, os grupos de amizade, certo? Aqui fica, né, moça? Aqui fica a estação de transferência, de trem, né? Aqui é a Ribeira, certo? Não esquece não, gente, de compartilhar esse vídeo, de se inscrever, certo? E se quiser ajudar esse canal, essa plataforma, que foi uma conquista nessa época de pandemia, né? Se você quiser ajudar, você entra em contato com a minha produção, joséalgunso2014, arroba gmail.com, certo? Eu vou deixar mais aqui umas imagens mais exclusivas para você, certo? Um ângulo melhor, certo? E que Deus te abençoe. E que esse ano nós possamos, né, conquistar muita coisa. Saúde, paz, alegria, prosperidade e muita coisa boa. Meu muito obrigado. Obrigado. Obrigado.